Fala galera, aqui é o Botacou, mais um vídeo de last day da nossa conta começando do zero galerinha seis. E vocês estão vendo aí o facão. Galera, o facão é uma das armas que vocês vão mais usar no jogo. É uma das que vocês mais vão usar no jogo, né? Inicialmente é um... gaste um pouco de couro para fazê-la, mas vai chegar um determinado momento que você vai ter muito couro e você vai ganhar muito facão de todos os lados e você vai ter muito facão aí, beleza? Então, vai ser a primeira modificação de armas que eu vou fazer. Para quem não sabe modificação de arma, galera, você pega os projetos de arma lá na delegacia, você pega o projeto de arma, você pega lá na fazenda, você tem algumas premiações também que você ganha projeto de arma e na recicladora você também ganha projeto de arma. mas prendeu o projeto de arma, ele aparece aqui, né? Igual da Glock. Da Glock eu já tenho três, ó. Só que eu não tenho esses itens tudo para fazer ainda. E eu quero o do facão. Ó o facão. O facão eu já prendi essa daqui. Ela aumenta a minha durabilidade, tá? É uma das modificações mais fraquinhas, mas aumenta. Então, a gente precisa daqueles itens ali para estar fazendo, tá? Então, eu vou trazer esses itens aqui e já estou voltando. Então, galera, itens aqui na mão, tá? Esses itens você vai gastar só uma vez, tá? Porque é bastante coisa que as modificações de arma pedem, tá? E essa daqui é a modificaçãozinha mais fraquinha, mais simplesinha que as outras pedem os trem mais cabuloso, tá? Então, você pega aqui e joga e você vai gastar esses itens somente uma vez. Montou essa peça, você pode usar ela em quantos facões você quiser, tá? Depois que a gente salvar a modificação, todo facão que eu craftar, ele já vai vir com essa modificação. E os facões que eu pegar, né, que eu ganhar, vai vir sem ela, mas eu posso trazer para a bancada aqui e colocar ela sem gastar mais itens nenhum, belezinha? Belezinha? Então, a gente gasta só uma vez, né? E você já tem o facão melhorado. Durabilidade, isso aí é bom, né? O facão vai demorar mais para acabar, né? Vai durar um pouquinho mais. Lógico, não é a mais top, mas vai dar uma ajudinha aí para nós. Vamos finalizar, né? Aí eu venho aqui deste lado, já tem um facão na minha mão ali, né? E vou modificar, ó. Ele aqui embaixo, eu coloco aqui, ó. Aumentou só um pouquinho de durabilidade, tá? Como eu falei, é uma modificaçãozinha bem simples, né? E ali, ó, você não tá vendo, mas fisicamente tem um disquetezinho que a gente salva e ficou salvo, galera. Nosso facão aí ficou com a modificação. Se você acompanhou o vídeo anterior desta série, vocês viram aí que eu tô precisando de pedra e ferro, tá? Pedra e ferro aí, estamos necessitados de pedra e ferro. Então a gente vai... Ah, pior que eu vou ter que pegar outra arma, né? Que eu vou para a área vermelha. Vamos aqui, ó. Vamos pegar você. Agora eu tenho o segundo bolso, galera. Que eu posso trocar de arma. Olha que felicidade, ó. Ó, 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 que felicidade. Hahaha, galerinha. Muito bom, muito bom. Vamos ver se a motoca tá vazia. A motoca tá vazia. E a gente vai partir lá pra prendeira, galera. Antes, deixa eu pegar pedra e ferro, tá? Vou ver se eu já dou uma farmadinha aqui e depois eu dou uma farmadinha em off de pedra e ferro pra gente tá dando aquela evoluída ali bacana, ó. Vamos pra cá, ó. Vamos dar aquela corridinha, ó. E se você não deixar o like, ele deixa o like. Se inscreva no canal também. A gente tem vídeo às 11 da manhã, 12 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite todo dia pra vocês. Então chegamos aqui, galera, ó. Chegamos aqui, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, 5, 5 eu achar zumbi, tá? 5 eu achar zumbi vai ficar de boa. Beleza. Vamos detonar aí, ó. Beleza. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pegue aí. Belezinha, belezinha. E vamos lá, ó. Vamos ver, vamos ver pra onde que a gente vai. Pra onde que a gente vai. Vamos aqui. Pra lá, pro lado, pro outro, ó. Porrada em tu aí também. Que que é isso, hein? Ele já ia me dar cusparada, galera. Ele já ia me dar cusparada. E você também, ó. Já era, já era, já era. Ó o tanto de bichinho aqui, ó. Ó, vamos pegar os bichinhos. Ih, rapaz, tem um correndo aqui já. Tem um correndo já. Outra habilidade que eu gosto de ter, galera, de aprender, é a amizade animal, né? É mais fácil eu pegar esses bichinhos. Mas ainda não quis vir pra mim. E tô feliz com a delinquente 3 e com o bolseiro aí já aprendido, né? Isso aí já ajuda. Raposo, quando você vai sevar? Ih, o grandão vai vir junto. Nossa senhora. Grandão vai vir junto. Opa! Toma porrada aí. Toma porrada aí. Toma porrada aí. Opa! Bichinho feio. Ah, é tão bom você poder mudar de arma, galera. Porque eu não tava dando pra mudar de arma. Porque eu não tinha o segundo bolso. Aí era muito ruim, velho. Era muito ruim. Já não tô fazendo tanto aqui em cima de mim, hein? Eu tô doido. Ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, Big One, galera. Ah, não. Ah, não. Big One. Ah, que sacanagem, galera. O Big One apareceu. Que pena, que pena, que pena. O que fazer quando o Big One aparece? Né? Pra quem não sabe aí. Se a gente voltar pro mapa, ele vai continuar aparecendo. Ele não vai deixar a gente farmar. Então, a gente vai pra esse mapa aqui. Ou a gente farma nele, né, de boa Ou a gente volta pro vermelho Ó, nem precisa entrar, bati ali, ó Volta pro vermelho, o vermelho já reiniciou Só que os bichos que a gente matou Já era, vai ficar todos vivos ali de novo, né Aí vai voltar um mapa com uma configuração diferente Zumbis no local diferente Pedrinha ali no local diferente, né Mas volta tudo aqui pra nós Então, ó, vamos aqui, ó Vamos, 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 vamos novamente Novamente Cadê os zumbis? Cadê os zumbis? Ó, o zumbizão, ah, já me viu Já me viu, esse aqui me vê longe, né Esse aqui me vê longe, galera Ah, me cuspiu Vai cuspir na outra ali, ó Vai cuspir ali, ó Nesse outro zumbi aqui Quem sabe esse zumbi aqui é a senhora ou sua mãe Você cospe nele ali, ó Não vai cuspir nele, não Eu peguei nem frutinha, eu tinha pegado no mapa Sacanagem, ó Vai cuspir, vai cuspir Cuspiu não, né Só porque eu comecei a girar nele e ele não cuspiu Fica doido Fica doido Já vamos pegar esses bichinhos aqui, ó Ó, vai, ó Ó, porrada Ó os baús ali, ó Ó os baús ali, ó Pegar a frutinha aí, ó Vamos pegar rápido Quer começar a andar? Começou a andar, né Ó, anda, ó Fica aí, fica aí, fica aí Aí, ó Caiu um do lado do outro ali, ó Na verdade, ela estava dormindo junto, tá? Ela estava ali Essas são para irmãos Irmãs, né? E ela só assim Ah, vamos dar no cochilo Galera, veio uma glock ali, velho É uma glock É uma glock Ó o bichão que está vindo Ó o bichão vindo Ó o bichão vindo Vai pular Vai pular Vai pular Vai pular Ó, pulou 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 Ele pulou, galera Ele pulou Ih, ó Esqueci de enfaí Ó, ih, rapaz Ó o tanto aqui Ó o tanto aqui Deixa eu pegar esse de baixo Aqui, ó Esse fica tudo reunido aqui no meio, né? Fica tudo reunido aqui no meio, ó Aí vai correr Vai correr Mas eu peguei Vai correr Mas eu peguei Toma aí Toma aí Deixa eu pegar esse baú aqui Ah, outro vindo Outro vindo Outro vindo Ó, meu cusco me pegou Sacanagem, velho Aí eu começo a ir para um lado Aí eu vejo esse bichinho Eu começo a ir para o outro Aí eu começo a ir para o outro Aí eu começo a perder O que eu estava fazendo Aí eu já venho Já vim outro grandão? Nossa senhora Aí vim outro grandão, velho Aí vim outro grandão aí Então vem, bicho feio Vem, bicho feio Beleza Dropou nada, bicho Dropou nada, né? Aí vem outro Ah, que que é isso? Hoje aqui, ó Tá brotando esse bichinho aqui, hein? Esse bichinho aqui Dá não para brotar hoje, hein? Beleza Pega aí Pega aí Ó Porrada em tu Calivando aí para mim Que nada Que isso foi Então vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vasculha e pega esse trem Beleza, galera Vamos aqui, ó Vamos nisso aqui Ó, ó, ó Fica na calma Fica na miúda E foi E foi, e foi, e foi Vamos aqui também Ó, aqui Ah, o motor, galera Motor, motor A gente vai pegar a moto, hein? Vamos pegar a moto Para vir aqui buscar o motor A gente vai buscar esse motor aí, galera Ah, esse motor aqui a gente vai levar para a base Ó Fica com as penas aí no meio Não sou Que falta de educação é essa? Que falta de educação é essa? Vamos aqui Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Abrir, abrir, abrir Vou fazer Vou jogar tudo para lá E pego só os itens de cura aqui, ó Né Isso aqui já pode deletar Isso aqui eu não vou levar Esse cartão aqui também eu não vou levar Dá frutinha aqui, ó Me curar, comer a frutinha Dá para até comê-la já Já uma vez aqui, ó Coloca esse feijão aqui, ó Beleza Agora é só Só ouvir onde que minha moto estava, né? Lembrar onde que minha moto estava Aí, ó, grandão Ah, me viu já? Você já me viu, velho? Que que é isso? Que que é isso, galera? Aí o ruim é isso, né? Eu tive que matar os zumbis Especialmente duas vezes do mapa, né? Qual do Big One Aí acontece Começa a acabar minha arma, né? Minha arma começa a acabar aqui Ó, deixa eu apertar e pegar esses baús aqui, ó Podia ter deixado a Glock comigo, né? Fui deixar lá no outro baú Pega aí Deixa eu unir esse feijão para cá Unir esse feijão para cá Beleza Vamos pegar aquele zumbizão aqui, ó Tem um grandão aqui Ó, dois grandão Ai, me viu Ah, mentira O que é isso? Só tem esses verdes agora? É? É só os verdes que vai ter? Uai Que bagunça é essa? Deixa eu ir lá pegar minha Glock, galera Deixei no baú Agora é achar o baú, né? Achar o baú ali, ó Cadê, ó? É? Vocês querem vir? Vocês querem vir? Então vem, então Vocês querem vir? Então vem Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Que nós estamos nessa agora Nós estamos no tiro, galera A gente vai no tiro Deixa eu trazer essa moto para cá Para mim pegar aquele motor ali, ó Agora não está a moto Perdi a moto Perdi a moto Está aqui, ó Está aqui, está aqui, está aqui Ela está aqui, galera Ela está aqui Vamos levar para lá Essa motinha aí, ó Daqui a pouco ela começa a bater nos trem Daqui a pouco ela começa a bater nos trem Beleza, ó Estaciona ela aí Eu pego o motor Tomara que seja o motor azul Motor azul, motor novo, né? Ele é mais valioso, né? Lembrando que o motor você pode usar Para evoluir a moto E para reciclar, tá? E se alguma missão pedir ele também aí Te uso, ó Beleza Posso deixar ali Quando eu sair Ele já vai comigo, hein? Ó, deixa eu ver se tem mais zumbi para lá de cá, galera Acho que eu já matei os zumbis tudo, ó Que é o boot Ó o boot Me dá essa arma sua Ah, só porque eu queria a arma, velho Ah, nem, viu? Ah, achei que isso é só inchado verde Dei o zumbi aí também Caraca, zumbis aqui Tem um tanto aqui ainda Tem um tanto Esse negócio de matar Limpar a parte do mapa Para o bigomis ter que sair de novo Você fica doido, galera É muito zumbi Agora eu acho que eu matei todos Agora eu acho que eu matei todos Então, galera Que eu só vou colocar no alto Para me pegar os itenzinhos aqui E ficar de boa Olha outro zumbi ali Eita, você não estava aí não Eu já passei por ali Nossa, eu comecei no mapa por aqui Mais ou menos Você está doido Deixa nos comentários O que você achou Meu facão não durou tão mais assim Mas durou um pouquinho mais O que já ajudou Se você gostou Deixe seu like Eu sou o Balto Eu te vejo no próximo lugar Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai está com uma promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeo Você ganha 60 reais para cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro para ver vídeo Ele está pagando 80 reais Para cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Para você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar Kawai Para ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai estar rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que está na descrição do vídeo Para você ser liberado Para ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai estar a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai estar uma parte De você colocar o código Coloca o código que está na descrição do vídeo E você vai ser liberado Para ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convide Na descrição para cada um Você vai ser liberado Para ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Para cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode estar ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Para mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro